O presidente do sindicato dos agentes penitenciários confirma O delegado Renato Gaião aparece nas imagens que registraram o momento em que o agente penitenciário foi espancado Para ele, houve omissão por parte do delegado E ele diz ainda que o disparo que atingiu a vítima não foi acidental, como o próprio sindicato acreditava João Carvalho exige que a polícia investigue se houve participação de Renato Gaião Na hora em que a arma foi usada Primeiro a gente está entrando em contato com um protocolo junto ao chefe da polícia civil Para que tomasse a devida medida, porque houve uma prevaricação da função Porque a informação e os vídeos demonstram que o delegado estava presente no fato Ele estando presente naquele grupo e se omitindo, houve assim a cumplicidade e a participação No fato do linchamento que levou à morte do agente penitenciário Depois, com a questão do disparo da arma de fogo O corpo de Charles foi trazido para o Instituto de Medicina Legal do Recife Chegou por volta da meia-noite O sindicato dos agentes penitenciários quer saber quem fez o disparo que atingiu a vítima Já que a arma do agente não estava com ele E só teria sido entregue à delegacia de afogados da Engazeira um dia depois do crime A informação e a visão, na hora que teve o linchamento, alguém, certo? A identificação desse imagem tem que ser feita pela polícia civil Puxou essa arma do agente que estava caído Então o que acontece? Nesse momento pode ter tido a questão do disparo Mas a averiguação dos fatos Houve a questão do linchamento e do disparo A arma se apresentou posteriormente Depois da pessoa decaída e encaminhada aos processos retalhados Na delegacia Foi entregue na delegacia de afogados da Engazeira Porque a arma é do sistema penitenciário Então tudo isso tem que ser averiguado pela polícia civil Agora, o pedido do sindicato E a solicitação do sindicato e da categoria de agentes penitenciários É que seja encaminhada agora pelo DHPP Encaminhada e feita a investigação Porque é a área de competência da área de homicídio Então o sindicato não acredita que o delegado tenha feito esse disparo, não? Pode ter feito, mas a gente não pode condenar um fato Quando tem que ter a investigação E pode ter ocorrido o fato Porém, existe o direito da ampla defesa, direito constitucional O que vai ser feito? É a investigação pela polícia civil A gente tem que acompanhar E tem que eles investigarem e assim a gente cobrar